Oi, amores! Tudo bem? Hoje o vídeo é sobre cabelo, gente. Gente, eu vou falar pra vocês o que eu fiz, o que eu estou fazendo agora pra poder passar no meu cabelo. Vou falar pra vocês sobre o produtinho que é matizador de cabelos escuros ou matizador de qualquer tom de cabelo da Gota Dourada. Esse produtinho aqui que eu usei hoje, que é o matizador 3D para cabelos maravilhosamente pretos e a cor é o Super Black, é esse produtinho aqui. Gente, esse produtinho, ele deixa o cabelo assim, olha isso aqui. Vocês conseguem entender o brilho? O brilho do meu cabelo, a textura do meu cabelo. Tudo eu fiz com esse produtinho, eu matizei, eu misturei ele com uma máscara branca também da Gota Dourada. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que eu fiz a misturinha. Mas esse produto aqui é um matizador de cabelos escuros. Não sei se vocês, as loiras, na época que eu era loira, tinha matizador de cabelo claro, né, pra deixar o cabelo mais acinzentado e tudo mais. E eu não sabia que existia matizador de outros tons de cabelo. E pra quem me conhece, me segue faz um tempo, sabe que eu tava deixando de fazer, de escurecer meu cabelo, cabelo natural. Ele já era esse tom, só que eu mostrei aqui, inclusive, no vídeo pra vocês, que as minhas pontinhas estavam ficando claras. Ó, inclusive, já voltou. Vocês vão ver aí nas filmagens que eu fiz pra vocês antes de passar o produto. Gente, ó, então agora eu vou lavar meu cabelo. Meu cabelo é pretinho, mas tá vendo essas partezinhas mais clarinhas? Minhas pontas sempre vão ficando mais claras. E é isso que eu quero tirar. Não sei se vocês conseguem ver que elas são mais clarinhas. E é isso. Então eu vou tomar banho, vou lavar meu cabelo. E aí eu volto mostrando pra vocês como que eu faço a aplicação do produtinho aqui. Bom, gente, peguei esse potinho. Vou pegar esse creme de hidratação da gota dourada também, que é branquinho. Assim, o importante é ser branquinho pra não adicionar cor, tá? Então eu vou pegar com essa pazinha. É importante você não colocar a mão pra poder o produto agir melhor no seu cabelo. Então eu vou colocar essa quantidade. Deixo a pazinha aí. Esse também, gente, esse creme deixa o cabelo assim maravilhoso. Vocês não têm ideia. E agora eu já venho com o matizante da gota dourada, que esse aí é de cabelo preto, né? Ou super black. Vocês vão ver aí. Mas tem vários tons. Tem loiro, tem tudo, gente. Sério, vocês precisam ver. Esse eu acho que pode deixar o cabelo bem pretinho, maravilhoso. E eu achei bem curioso, porque eu não sabia que tinha, gente. Então, assim, bem legal pras morenas, como eu. Então eu coloco bastante, porque como o meu cabelo já é preto, eu quero que fique bem pretão. Então eu despejei bastante. E aí vai de vocês. Se vocês querem que o cabelo fique mais pretinho, eu despejei bastante. E aí é isso. Agora você mistura bem pra poder ficar tudo bem perfeitinho. Perfeitinho e não ficar feio, né? Tipo, não ficar manchado e tudo mais. O bom, o certo é você fazer o teste de mecha. Mas como o meu cabelo já é todo preto, eu nem fiz o teste de mecha, gente. Porque eu já sabia que ia ficar bom. Então eu misturei bem, 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 bem. E depois fui lavar o cabelo pra poder ficar tudo maravilhoso. Sem ter nenhum problema. Bom, gente, vocês viram, apliquei. Agora eu vou ficar 15 minutos e já volto pra enxaguar e mostrar pra vocês. Eu amei demais o resultado no meu cabelo. Eu achei que valeu muito a pena. Eu fiquei mais ou menos uns 20, 25 minutos. É assim, você mistura com uma máscara branca. E você pode ou colocar menos máscara branca, ou colocar menos produtinho preto. Você que sabe, tá? Eu, no caso, eu queria até passar puro. Só que eu tava na dúvida se como que era. Porque meu cabelo já é escuro, gente. Então assim, pra você que tem o cabelo escuro como o meu, ou o mesmo intuito que eu. Então assim, não tem problema sem misturar. Mas o importante é você fazer um teste de mecha antes pra ver se o tom que você quer vai dar certo com aquela quantidade de produto. Sempre testar antes pra ver se vai rolar, né? E no caso, eu já queria que... Eu já sabia, porque eu vi várias amigas minhas influencers fazendo, usando esse produto. E eu falei assim, gente, eu vou ter que testar assim mesmo. Testei. Misturei um pouquinho com creme, misturei um pouquinho da máscara. E pra mim ficou maravilhoso. Você queima o cabelo depois? E olha isso aqui. Eu acho que eu nunca... Faz tempo que eu não vi o meu cabelo tão brilhou. Gente, olha isso aqui. Vocês estão entendendo? Ó, eu tô ficando branca por causa do celular, tá? Mas é um brilho surreal. Uma maciez, assim... Surreal. Eu tô, assim, impressionada com esse produto. E o cabelo super pretinho, super escuro. Eu tô, assim, in love. Gota dourada, vocês pisam muito. Eu amei muito, gente, o produto. Eu precisava vir aqui compartilhar com vocês. Porque pra um cabelo, assim, hidratado, a gente tem que cuidar, né? Então, assim, essa é uma dica boa pra não pintar o cabelo. E eu amei muito o resultado no meu cabelo. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Eu amei muito. Eu espero que vocês usem. E se vocês usarem, depois vocês me contam. Porque, sério. Além de tudo, gente, é muito cheiroso. Vocês não tem noção do quanto o meu cabelo tá cheiroso, sabe? Tipo, eu mexo assim, eu sinto o cheiro do meu cabelo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favorzinho, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.